Tá, vamos ocupar aqui também, né? Estação de Galasson! Tirante de Galasson. Mas o que é bom é que tem isso aqui, ó. Renda gerada por todas as construções, 45% em todas as regiões da província. Então isso aqui dá uma grana desgraçada pra gente, velho. Aqui são 7.000. Bom, faz a muralha, né? Mais importante, a ordem pública já tá construída. Aqui também muralha. Você pode colocar a força da arma, pode voltar a montar no gélido. E agora estamos livres pra atacar os aralha aí. Tem aquele exército aqui debaixo, né? Do Dr. Harkon. Que pronto, a gente vai voltar aí, então a gente vai esperar ele aqui. E tenho aqui agora a batalha da cidade das cinzas, com o Lokir. Vou lutar também pra tentar perder o mínimo possível. Então, bora. Vamos atacar desse canto da esquerda aqui. Agora tem um monte de monstros, né? Vou atacar pelo meio logo. Senão vai ser desperdício não usar esses monstros na batalha. Tá, vocês vêm aqui, o Lokir vai pegar o espingardeiro. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai O que é que a gente vai chegar na muralha, velho? Nossa, esse aeronave tirou muito dano na minha magra, velho É muita magia Lothrae e Arhan Khorasan Prata pronta Lothrae e Felhart Tem aqueles rangers de novo aqui pela vista, né? Estranho estar bugando Ainda mais quando eu fiz a campanha inteira dos Hafflings, nenhum problema de textura Eu tive vários desses Rangers aí Mas para esses caras daqui Atenção! Sorcero de bronze! Vamos sair! Calma! Sorcero de bronze! Sim Estão escutando! Faça-se! A dash사 está esperando! Peguei tudo Não! 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 Ai ai, não consigo nem ver o que ta acontecendo aqui, ta assustado a magia Gente, mas o que é isso aqui meu? Vem pra cá em Fortaleza, vem pra cá Resolvido, não resolvi nada, estão aqui os cornais O Lokir, o Bellbone Cadê o Sopro? É... Lokir, Sopro, Sopro Terra para Lokir O DKG esta com defeito gente Por seu trabalho Não, não crash não, é bug de textura O que crash a jogo é bug de script Vem pra cá em Fortaleza 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 Finalmente destruiu o portão Fala em Fortaleza O Kracken Sempre ganha O Kracken O Kracken vem Atenção das bruxas também, reduziu ainda mais a manutenção das elfas bruxas também que já tem esse negócio, aqui pode tirar. Esse de cavalaria... deixa, vai. Só precisa de um slot pra construir guarnição, o resto não importa não. Olá, mestre. Pronto! 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 Eu te amo os inimigos, cansados e cansados. A espada de Kane continua com o Bordelow. Vamos lá ver se o Luthor Harkon volta com o exército dele. Que estava indo em direção ao deserto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desistir de pedir comida, foda-se. Cansei já de procurar. Não era esse exército que eu queria nem buscar não, mas... Mas tá bom. Ok. Achei que depois de você ver o exército você ia sair correndo, mas já que você quer vir pra cima, vamos lá. Espero que eu não nasça atrás de você, porque eu estou cheio de lança-setas e cheio de árvores do outro lado. Tá, a gente não vai nascer atrás deles. Ótimo. Vamos esperar que então cheguem aí as nossas setas, né? Pra bombardear o inimigo, ó. Cade essas artilharias? Rápido! Rápido! Chega! Ok, forward! Arredo! Dreadspears! Dark Elves! Orders? Dark Elves! Arredo! Estão malvados! Morreros mortos! Morreros mortos! Morreros mortos! Morreros mortos! Apenas! Volver! Morrer! Dreadspears! Morrer! Terra espera! Ruki IV! Ataca! Olha o chão para o Rallies, hein? Fica frio aí, rapaz Vai lá pegar o morteiro agora Massacre eles Tudo uma mais perfeita tranquilidade aqui até então Nagarothi Dark Shards Cold blooded killers Dark Shards Liga para a batalha 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 Destrói Dark Shards Estamos prontos Nagarothi Dark Shards Dark Elves Liga para a batalha Como jamais Pera pedido Trap Algo Trap Drap Drap Traquíla Druk Sem glória! Sem glória! Prontos! Deixem-nos na morte! Vem Cain! Com raiva! Para Cain! Rol! Deixem-nos! Cain! Oque vêm! E aí? Tá na hora! Cain! Acho que é isso, tá bom já Tá, então vamos pegar a reposição aqui Escravos Beto Carreiro ganhou ruína dos humanos Marcos continua extremamente perdido no que ele quer fazer da vida Ah, você ainda tá fazendo a campanha das irmãs do Crepúsculo, João? Com o seu exército de 19, Cavaleiros Falcões Lembra do Dr. Troy? A própria Tá, tá, tá Bom, Luker Opa, calma aí Não precisa ir atacar não, velho Tá Quase que eu explodir o jogo, esqueci que os patogues iam andar antes Hum Não Bom, você pode bater nos caras aqui, né, o que sobrou Fazer posição, aqui tem quantos na guarnição? 14 Se a gente ir em marcha, eles tem o full stack ali Então faz emboscada Hum, você vai ganhar um número aristocrático de poder Vamos ver o que que vem de bom aí E coloca que o paintball faz os monstros depois Prendadores Fomeados A força de montagem necessária para aplacar os teimosos gélidos e tornar-os montarias béricas É abundante na maioria dos grandes mestres das feras Tá, Beto Carreiro, o domador A joia da feiticeira Um dos seus comandantes, abalado psicologicamente, busca ajuda de uma feiticeira para pescrutar o futuro Devido aos talentos que possui, ela exige cada vez mais dinheiro Essa tentativa de extorsão termina de forma trágica para a feiticeira Mas não antes dela lançar uma maldição A feiticeira é consumida por uma nefasta luz púrpura Deixando para trás uma pedra preciosa de brilho e lânguido Cara, lânguido, velho Que porra é lânguido? Um poder parece pulsar dentro da pedra De que forma essa relíquia deve ser usada? Um belo ornamento Renda gerada por construções industriais aumentada Guardião da Passagem, Muna Desgaste Muna Desgaste é interessante Mas eu vou pegar o olho de esmeralda Aí a gente ganha a linha de visão e renda gerada por indústria Estou com 15 mil dinheiros Aqui pode colocar a guarnição também Está com duas estades Três estades Ué, cadê a terceira? Aqui em cima, será? É por aqui mesmo De qualquer forma eu preciso atacar esse cara aqui primeiro Esse full stack aqui Então é o cadáver Que segundo a resolução automática me dá um couro Eu estou disposto a testar essa teoria Então vamos lá, é o cadáver E aí Estou todo aglomerado ali ainda para me ajudar Aí facilita muito o meu trabalho Nagaroth! Nagaroth! Chariot! Chariot! Cão de mortos! Cão de mortos! Vamos lá! Fornecedores! 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 Por uma vez! Fornecedores para a batalha! Seguem o vento! Elfri e Ahai! Calma! Vamos agora! Ok! Fornecedores! Tuky! Fornecedores! Por uma vez! Vou atacar aqui, pega esse cara aqui também Você não é tão bom assim o cadáver, é um fracassado Aureol, Aureol, Aureol Aureol, Aureol, Aureol Apenas receba Aureol, Aureol, Aureol Taino por Blay Tungas! Com prazer! Vamo aqui, Loker, ajudar a pegar os heróis, general e tudo mais que tiver direito aqui Jogar esquizade é muito sofrido? Eu sei, já joguei, pô! Não há sobreviver! Vem Drakyran! O hoste de Mercilio! Vá! Solstrius de Grosso! Solstrius de Grosso! Solstrius de Grosso! O Lorde de Grosso sempre vence! Lógico de Belhard! Solstrius de Grosso! Eu sou victorioso! Adequente! Coloca o canalizador Arcano A Marta aqui Vamos conseguir o negócio das bruxas Pra ganhar mais uma Preciso voltar no meu exército Olha quem voltou aqui Nossa! Olha isso aqui! Só tem Leviathan Caraca! Para o rei Para o rei O bruxo da batalha Acontece! Plotando um corso O rei do vampiro O rei do rei do vampiro Senhor malevolente Acontece! O rei do rei do Druk Eu vou provar os inimigos Eu vou provar os inimigos Nós vamos fazer eles morreram! Meu Deus! O rei Sim Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! Pequena! Cain me honra! Nobre do Navarro! Vamo subir ali Ir pelo mar Colando do novo mundo ali Dreadlord of Nagarron Dreadlord of Nagarron Dreadlord of Nagarron 1500 pra recrutar uma bruxa Ok, provavelmente a gente vai passar no exército da... Da Martha Ela já sobe aqui e eu desço aqui na... Na outra sentinela A gente coloca essas bruxas nela Pois é, daqui a pouco estamos passando os Hobbits em turno facinho Aqui, velho Troca o nome daquela ida de Valesca e destaca corações pra Valesca da Gaiola Ué, tem duas! Posso colocar uma cada nome Hmmmm... Nosssssss Caraca, o cara parou do lado, parceiro O cara parou do lado! Oooo... Mano! Como assim, velho? Ele beijou a emboscada, viu? Todo mundo lá agachadinho e falou Opa, parei! Parei! Caraca, velho É, então, o sentido da aranha é foda, velho Top 10 sentidos Daqui a pouco chega em você, Marcolombos Eu só tenho que pegar as últimas cidades do Marcos Pra ele ficar de boa E as Wife morreram, qual? As Amazonas? Ah, não, elas são meu vassalo Tem que pegar a caveirinha de 20 mil Vamos saquear O dinheiro é o mais fácil do mundo aqui, velho Só vamos Armadura da morte em vida Dizem que aquele que veste essa armadura se torna imortal Infelizmente, ela não pode ser removida O que acaba levando seus portadores à loucura Uh, a fome, velho Nossa Aí eu gostei, hein Já vou mandar aqui pra Nossa Senhora Melee Mais sinistra, né Armadura da morte em vida Lança e abraba Junto com essa busca de corações, hein Pra ficar mais OP Nossa, vou tomar atenção até chegar lá Nem todo mundo sabe pela outra marca, né Assim se que vem E se que vem Como é isso, ela espera Tão distante que esse cara conseguiu fugir, mano No restante que vem Kota Vem 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 Olha Vem 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 O que eu tenho do Cesar de Monstros? Só a Idga, por enquanto. Vou colocar isso aqui, então, para bufar as Idgas. Feras Titânicas. Domar os maiores monstros do mar e da terra são conquistas inestimáveis para os mestres das feras. Tais facenas exigem colossal empatia. Mais oito de ataca corpo a corpo. E duração de recrutamento reduz em menos um. Que é maravilhoso. Esse santuário de sotaque vai pertencer a mim. Já, já, rapazes. Tem 14 na guarnição lá, né? Vou arriscar ir para cima com tudo aqui. Antes que eles tenham tempo de recrutar. E aí, homem esfera, vocês não querem entregar e a coisa, não? Então vai se fuder. Tá aqui, despertar. A gente pode colocar... Ah, calma aí. Deixa eu ver as outras coisas aqui. Sentinela de chat, pode melhorar a cidade. Melhorar o negócio de ordem pública. Ordem pública. Esse daqui. Ordem pública. Dinheiro. Tá, esse aqui é para deixar assim mesmo. O ídice vai para o level 4. E assim que a gente gasta 30 mil de tesouro. O que é que eu faço? O que é o nível 4. Então vai partir para ficar tranquilo. A propriedade do carro do Caron! O Marekif está muito forte. Todas as campanhas que eu faço ele está indo para o vórtice sem nem se preocupar. Mas é sempre assim, ele chega lá e o carro aparece atrás dele, aí ele começa a perder lá. É, se você brigar com ele é bem chato de você ganhar, porque ele tem muito território ali na Garonge, velho. Mas dá para ganhar. A propriedade do templo de Gilgadresh e assaltou os tigres de Índia. Você acha que eu estava intimidado por você? Minhas poderes estão crescendo! Que é sucesso. Imortalidade para Cint aqui. Vamos andando para lá. Dá para pegar mais sombras. Tá, beleza. Já estou com quatro sombras, né? Vou pegar mais uma artilharia por enquanto. Uma cidade de Nagaroth. Número de Nagaroth. Tem uma unidade chinesa chamada Tigre Agachada. Pode ser ou não. Bom, os homens ferrena machucaram a governação para mim. Agradeço bastante. Vê, dominantes! Eles não têm uma stampede! Fizeram de nada Uma mutação O Kraken chamou O Kraken chamou A separação do Mathman O Kraken Não há desigualdade Não tem nada mas uma caixa O admiral de Kars Corsário Você pode colocar Mãe Vem já! Vem até os tempos! Jornal! Vem! 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 Não vai ter muralha ainda, mas vamos atacar o Monumento da Lua. Vai vir o refor do meu lado aqui, então a gente já vira a artilharia pra cá. Os arqueiros... Acho que por enquanto pode ficar pra cá mesmo. Só dar lança pavorosa no negócio, espada soturna... Um pouquinho mais pra frente aqui, só por causa do trânsito. Espera aqui, Edgar espera aqui... Onde está o derrotado? Onde está o derrotado? Como você disse... Slash, derrotado! Onde está o derrotado? Onde está o derrotado? Onde está o derrotado? Terrotado! Onde está o derrotado? Onde está o derrotado? Não tem atividade! Onde está o derrotado? Terrotado! Tem muita árvore aqui no caminho... Atenção! 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 Susto! Laura Maluf verdadeiro! Obrigado pelo follow, seja bem vinda! Onde está o atividade? Onde está o atalto? Não tem pulo! Ah, você tem uma impressão de mim? Oxi... Assomou suas posições, rápido, rápido, rápido Calculated aqui, ó, clau Dois, um e aí todo mundo Ah, devo pegar alguns ainda Projeto separado, pelo amor dos deuses E lancem a braba Beato, mestre Moçando Força Volta Descubra Dois, tem um morteiro lá Tá, eu dou a volta com o meu generói e pego ele Surpreende Agora! Aí se pegou bom! Só para o Hallys Vamos virar nesse arqueiro aqui agora Tem bastante lá também! Encontre eles! Deixem-nos sofrerem um pouco Sem desculpas! Morteiros! Segura esse cara aqui A morteira está na nossa mão já Redspears! Encontre eles! Elves dark! Slash! 5 segundos para o sopro Sai de perto O cara vem me perseguir mesmo! Nem soltar o sopro Tem 5 pessoas Tem 5 pessoas perseguindo aqui Sai fora velho Pegou um dos nossos aí hein! Vamos! 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 Slash! Kill! Lord! Time para ir! Desculpa! Eu estou amando! Eu estou amando! Foda né velho! Até quando a gente quer fugir do Império vindo pra Lustre Eu estou amando! 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 O que eu estou amando? Eu estou amando! Eu não tenho nem dragão! Nem sea dragon! Esse aqui é bom! Domador de feras! Afinal ele é o domador! A perfeiçoar a afinidade com os animais, o Druk garante a obediência das fileiras de feras por meio de ordens contundentes. Uma ideia de investida para Arpias, Hidra, Karadibis, The Sea Dragon, Black Dragon, Mantícora, Medusa, Géridos e Carruagem de Géridos. Aqui pode colocar o decreto agora de... acho que ordem pública mesmo. E pode colocar aqui para receber escravos na província inteira, né? Melhoria 5, vamos pegar essa melhoria 5 aí, porque eu já peguei o negócio de Imaculada mesmo. Coloca aqui, velho! Melhoria 5, vamos aparecer nos quises Dave Guys, nochmal. No Whirinho que precisa Effortico M會 né? Benevação daquilo quentes. A espada do atormentador Pode pegar o tesouro Desenvolvam-se Mas eu não li ela ainda Cadê, cadê, cadê? Espada do atormentador Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da espada do atormentador Não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por alguns terríveis A espada do atormentador Dreadlord de Nagarum Vem então, mensageiros Vem a sua espada do Nagarum Estão cheios de aliança Acho que vou apelhar aqui em Sian Os elfos nobres estão em pouquíssimas cidades Na verdade, não tem nada para apelhar Todas as cidades costeiras Todas as cidades costeiras Já está na mão do Malekith Que acertolas Que wipe inacreditável Que wipe inacreditável No Tyrion Não tem nada para apelhar Acho que aquela briga do começo da espada de Kayne lá Não ajudou muito Tyrion a sobreviver não Eu não vou pegar essa linha ainda da espada da Flagela de Kayne não que não está precisando Kayne requerá de novo Eu não vou pegar essa linha Vem não Jaguar Vem não � chão Vem não Vem não Mãe Vem não Vem não Vem não Vem não Vem não Se eu fizer a linha de defesa com o filho, tem que fazer com a mãe também, né velho? Então, a linha de defesa com a Morath Acho que essa é uma das melhores frases dele na diplomacia O Iktigar está desesperado por um parque de navegação comigo Acho que o Malekif não sabe quem é o pai Pô, também, né? Imagina onde que ele foi concebido Quer dizer, a Morath só deu a louca depois que virou o Elfo Negro, né? Então ele já existia Não, acho que está safe, acho que ela sabe sim O pai é o Anerion, né velho? Ele sabe sim, pô O pai do Malekif é o Anerion, não é? Cracadraque F Vamos ver o estrago da invasão do lendário Sem a atuação do jogador agora por perto, né? Muito parecido ao Lord Warhammer com a do os Elfos Ah, normal, velho Referência aqui Homenagem ali Normal nesse universo de fantasia Lâminas vermelhas Quê? Oi? Por que que eu ganhei as lâminas vermelhas da busca? Eu nem fiz a busca, velho Não, calma, só se eu ganhei do nada Caron Tkar, velho Não é possível Lâminas vermelhas Tonalidade vermelha dessas lâminas é fruto do aço sangrento de Indan Com o qual são forjados das vísceras que costumam cobri-las Ataco a propósito mais 10 Forças da arma mais 15% Possibilidade de ataques despedaçadores Renda decorrente da pilha de povoados mais 20% Porra, velho Mas eu nem fiz a batalha final, velho Só porque eu fiz a lista de defesa com a Morath? Cancelou? Ah, que zoado Pesquise o seguinte índice para levar a perversa magra militar dos Elfos Negros A um novo patamar de crueldade Só um tolo ousaria desafiar Loki e viu o coração Ele engareou o poder de notoriedade suficientes para garantir que o nome da sua família desperte medo Agora viu o coração pode se concentrar em pilhagens e massacres Para saciar a sede de suas lâminas vermelhas Aqueles que se consideravam seguro das garras de Loki Deveriam pensar duas vezes Pois o senhor do Kraken voltou e está mais concentrado, feroz e cruel do que nunca A espada foi automático, velho Tá, então não tem batalha de busca mesmo Chequei lá no menu Só tem a duelmo E a duelmo para a gente fazer a gente precisa concluir o encontro no mar Já conclui vários e não deu nada ainda Assim que eu terminar de destruir essa galera aqui A gente tenta de novo caçar mais uns encontros no mar Para tentar fazer esse Paraná Faz estrada aqui, que é uma província grande para andar Inclusive aqui também precisa de estrada Tirar o de ordem pública aqui E tira esse aqui, colocou o de vajor de pública Hum Ai, comecei Parou aqui a atrição, felizmente Agora posso ir com o Tecnaldo Sentinela A bruxa da morte Então quem quiser nomear a bruxa da morte É o que eu tinha pedido Essa é a hora Bruta da maldade Pris testes Pris testes Pris testes Pris testes Pagão de Cain A maga não posso pegar aqui, né? Pode agir mais perto que eu possa escutar a maga Eu acho que eu vou despertar Próximo turno Pode aumentar esse aqui para eu dar mais uma culada Melhorar a guarnição aqui também Aqui já recrutou, né? Vamos arpando Almirante Cátrica, você também está a caminho, né? Acho que eu vou mandar você lá para a Bretonha, velho A gente tem que ganhar com o Tobara aqui, ó Vamos lá para o Tobara, dar um oi Porque no Vortex tem mais nada para fazer O Marekif já passou o carro em todo mundo Triste Despertar também seria bom fazer uma estrada aqui, hein? Vamos fazer... Na verdade faz com esse aqui, primeiro E aqui a gente tira um negócio de sombras Para fazer a estrada Porque eu não estou recrutando nada lá mesmo E eu vou deixar outra arca aqui Onde está o Beto Carreiro Bom, a tribo de vocês é tudo igual, então Esse aqui tinha um pedido para colocar Jack Sparrow Deixa eu só dar o concluir aqui no pedido, né? Porque se não depois eu perco Pláu Pode deixar eu dando a expansão do pavor enquanto isso aí Subindo na fúria de... 3 mil espartanos aqui, velho Pode ter certeza que o Marekif vai declarar guerra em um vassalo meu, velho Só para falar assim Eu vou zoar tudo Hum, caralho Caralho, eu já vi jogador fazer isso A máquina vai oferecer 9 mil para você limitar Rapaz Só vamos Acho que ela está na minha, hein, galera Acho que a Morath está na minha, hein Gente, olha Aí ela com os demonetes É, dá Morath tem acesso às demonetes de Slanesh Por isso que ela está sinistra Demonetes de Slanesh Boa parte desses ataques aí no Vortex Deve ter sido ela que fez Porque as demonetes são fortes pra caramba O que que está aqui em cima, velho? Crass ainda está viva? A Vortex inteira pertence aos elfos negros já Tem nem como O meu omelete aqui está bonzão, velho Top do top Hum Não vou confederar ninguém não, Victor Confederação é muita penalidade, velho Não compensa não Deixa o Marcos, hein, pai Deixa o Marcos Tempo que ele vai atacar a gente Fica os macu, vamos lá Vou lutar só pra evitar de perder o exército inteiro na batalha, né Dasteia? Caraca, o Homem-Aranha, velho A gente pode atacar daqui mesmo Sorcerers of Grunt 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 Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Nós estamos prontos Malakito, vim pra cá Zigue-zague, zigue-zague Sorcerers of Grunt Sorcerers of Grunt Sorcerers of Grunt Parem com isso, imediatamente Imediatamente Supraram Subiu Sorcerers of Grunt Sorcerers of Grunt Atting Retando Agora vamos imediatamente Correr Trocamos Servante do Hecate Servante do Hecate Eu também acho que não faz sentido Você está unificando o povo E ganha penalidade por isso Tipo, você é o imperador Você unifica o império Como assim você está unificando o império, imperador? Não, não gostei A população está odiando Você estar confederando o império Olha aqui, Belhar A irmã do Convento Escuro A irmã do Convento Escuro Temblei assim isso aqui Ah, achei que dá para soltar ali Nem deu Vocês poderiam abrir o portão para eu entrar, amiguinhos Come, Meilin Executioners Executioners All powerful Large I thirst Onward Nossa Acertou uma unidade Esse sopro aí Acho que alguém abriu o portão sem querer Chegé aí Uh 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 Voz As Cuidado Cuidado Traga-me, escravos! Vamos! Estamos prontos! Executores, façam-los acreditar! A deusa FPS! A deusa FPS! A deusa FPS! 68 de det activation A neeid clara. Precisão! Sai da minha maga Vem me matando mais aliado que os inimigos? Nada! Pegou uma boa parte aqui neles Aqui olha o raço da bola Tá tipo 10% em mim e o resto neles A mortegera Destrua eles Elfri e A-Ha Corre! Corre Espingardeiro! Corre Espingardeiro! A morte está chegando Blackguard Vem me atrapalhar Essa magia sem super lançar não dura nada Vem me atrapalhar Vem me atrapalhar Vem me atrapalhar Blackguard avançando Vem me atrapalhar Vem me atrapalhar Vem me atrapalhar Vem me atrapalhar Sim, eu vou atrapalhar Por sua importância Sem boil Pera última vez Mano Vem me atrapalhar Depois do Vem me atrapalhar Black does! Shazam! Essa guarda negra faz umas piruletas, é muito louco com aquela barda Ela bate, roda no ar e põe nas costas de novo Sua vitória, como sempre! Eu vou pegar! Lóquia de Belhart Essa foi a última cidade do Marcos Ahn... Nem sei se compensa a gente pegar esse ódio eterno, porque todos os elfos nobres morreram, né? Pega a força da arma Precisa para a Drukkie! Noble de Nagaroth Vem até aqui Aquele cara acho que eu não to vendo ele vindo aqui na maciota pra me pegar Noble de Nagaroth Vamos tirar aqui Vamos lançar setas Um Corsário Pode pegar isso aqui Aí vem a Elfa Bruxa Observem essas ruas Não! Deathhig Mestre da crueldade Dreadlord Dreadlord Encontrando a lua Agora sim Favorito do rei Favorito do rei Favorito do rei Darno Beto Carreiro Aqui no monumento da lua Pode colocar a muralha Aqui coloca a estrada Aqui... Vamos fazer mais um negócio de feiticeiras para dar taxa de pesquisa E eu vou aproveitar que você está parada aqui agora E vamos continuar trocando seu exército Mais duas dessa E esse último slot que tem ai, vamos recrutar aqui Nagaroth, nobilidade Ah, você está em marcha, não esquece Cruel Dreadlord Lord of the Black Court É de boa Aqui no sangrento estrada Brejo doente do level 4 Caso venha alguma surpresa por ali, que eu acho bem difícil Pode melhorar a obsidiana Aqui... Não tenho mais dinheiro para fazer nada Então... Vida que segue Hum... Preciso Preciso tirar a Hex Watt desses caras urgentemente Porque senão eles vão... Acho que vou até tirar o exército do... Do Luke aqui da guarnição Por que ele vai recuperar de qualquer jeito Só... Só para não cancelar a reposição quando esse cara fazer o cerco, né? Senão eu não vou conseguir recuperar nada É que a gente ganha mais reposição com isso aqui também, né? Vamos mandar o sacrifício de quem, né? Vai ajudar a limpar rapidinho os exércitos E passemos Pois é, velho Tempo é um negócio muito difícil, mano Às vezes a pessoa tem tempo também Não mais... Não quer... Ou qualquer coisa que... Tipo, se vamos supor Você marca um dia Você marca lá, domingo Aí você marca tudo no lado, gente Tudo bem? Domingo? Para vocês? Todo mundo? Beleza Domingo, tudo certo Todo mundo livre Aí qualquer coisa Absolutamente qualquer coisa que aconteça no domingo O RPG É a segunda prioridade Não tem compromisso, tá ligado? Aí é complicado Ah, olha lá Mais 9 mil Acho que a gente não precisa ver o Malekith andando, né? Que vai demorar uma vida O cara tem todo o exército do jogo, velho Nossa... Morave passando o carrinho... Com gosto E a espada de quem? Tá com quem agora? Eu nem vi Acho que a gente também precisa ver o que a Morave tá fazendo, né, gente? Deixa eu se divertir aí Porque eles estão ocupados, já atacaram todo mundo A gente tá quase encostando já nas províncias deles Só tem uma facção na frente Que é a do Marco Colombo É, vazão do Carlos deve estar apanhando rolos pra ele lá em cima Tá, vou deixar você atacar a patrulha Só pra você perder as suas unidades aí Aí você vai ter que atacar a cidade agora Aí você perde Ou você fica em marcha e toma atrição, a escolha é sua Mas eu tô vendo aqui a reguinha de força do Carl Só da hora aumentando pro nosso lado, velho Tão perdendo o exército da roda lá pro Império Aí, ó, já tão aí no... Na Garonde Acho que não, hein, lembra dos Raffens que eles não conseguiram devastar? Acho que segura Esses escapes do... Do clã Grudge ali Eu não... Não achei eles ainda No mapa Ah, óbvio que você vai pro Centórios de Zotec, né? Você acha que eu realmente vou... Ficar olhando você pra lá Os traidores... Marta... O senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça seu reino e veio até a corte pra trazer os conspiradores capturados Como ele dá com a situação? Torturados até a morte, ué 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 Pergunta Ataque-se daí aqui Ataque-se daí aqui Ele já tá em marcha Vem até aqui Vem até aqui Picos Pode colocar ordem pública Minha infamidade Grossa A maga aqui Vamo colocar imortalidade Tá, beleza Aqui Consegue transar aqui? Consegue 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 Vou ir pra cá Beto Carreiro Dá uma chicotada nele Time for a Morley Rave Precisa da stampede Então já tô com as quatro sombras Tem que ter uma melhor espantaria agora Black-hearted Dreadlord Temos um Dino Dreadlord de Medrucchi Dreadlord de Nagaroth Dreadlord de Nagaroth Sra. Daniel Dreadlord de Nagaroth Dreadlord de Nagaroth Lord of Fear Vamo pegar as guardas Dreadlord de Nagaroth Dreadlord de Nagaroth Espere Destruir Os escritórios dominam! Admiral das flutas de Kars! Feito de sangue! Outro inimigo é devorado! Aqui pode ir para o level 3, tirar a manutenção dos cavaleiros negros Ahn, essa aqui não... Mais dinheiro aqui É, espada está com a Kras, eu vi Pode melhorar a ordem pública Já que aquele cara voltou, na verdade, vem vindo para cima Dread Commander! O vento solta! O vento solta! Eu não tenho medo! Agora! É uma espilhada só de Brinks Quem diria que não está ainda? Que estava a menos de dez turnos atrás, eu diria Já está em dez mil, né? Mundo da voltas, queridinha! E olha lá! Última resistência do Tyrion! O Vale da Gaia! Eu acho muito bizarro que o Vale da Gaia é tipo... Só o Vale da Gaia é um clima diferente no Vortex! Vai ruxar a campanha? Pior que eu nem estou ruxando, velho! Estou jogando na moralzinha! É que eu estou aproveitando o Hyper Doorhammer, né? Para pegar a audiência! Nada mais justo! Onde que o Marcos está indo? Era só atacar qualquer cidade minha! Caiu nada! Para mim, não! Vai atacar minha patrulha! Pode recuar a patrulha! Estamos com quatro? Ixi, normal! Estamos com o normal, estamos com o normal! A gente está indo um espectador e já está ótimo! O importante é ter um! Ahn... tratado de paz, não! Acho que durante o dia você está pegando mais... Não, isso aí é só... Ilusão, viu? Acredite! Tem dias que eu já fiquei a tarde toda fazendo live com três, quatro specs... Chegou de noite e bateu dez... Ou madrugada batava dez... O bagulho é... Não tem lógica... Você só faz quando der para você fazer... E o que viaja a audiência é lucro! Eu concordo! Eu concordo! Aí, ó... Você viu o Loki falando, né? O Loki falando, né? Eu concordo! O cara também está nessa, velho! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo com a cidade! Eu concordo! Eu concordo com uma cidade atrás de você! Caraca, meio a meio Impossível, bicho Vamos salvar isso aqui e eu faço a Vou mudar o modelo do Marco Colombo Eu faço a batalha na próxima live Eu faço a batalha na próxima live